Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus É grúdio! Oi gente, tamo mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje vai ser Oi, é bem pertinho Por quê? A cozinha falou Mãe, vem cá o saponhinho Gente, tamo mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser Ó gente, tamo mais um vídeo aqui no canal Vamos, vamos, quando eu acho Gente, tamo mais um vídeo aqui no canal Vem, tá vendo que não tem um contexto no nosso canal Não tem jeito, não tem condição pra isso Gente, estamos aqui Oi gente, mais um vídeo no canal E hoje vai ser o vídeo como nós conhecemos Como nossa história foi formada Como a gente é Como nos conhecemos, como foi Vamos ver que eu quero começar, né Porque assim, eu acho que tudo começou realmente Minha gente, eu vou falar a verdade Tudo começou porque Maria de Miriam meteu um pau em mim do cacete E me levou pra casa dela pra cuidar de mim Foi isso, enfim Fim da história, acabou o vídeo Foi assim, vai Paloma, minha gente, a gente conheceu ela desde que ela nasceu A gente, tipo assim, pequenininha, era tudo pirrainha e se conhecia Mas a gente não tinha proximidade com ela A nossa proximidade A gente tinha a vida era com a irmã dela, a Paula César Que é César, PC Que é o PC A gente tinha, né, a proximidade era assim, ó Era carne e uma Era carne e uma Alma Gema Eu, minha e César, a gente cresceu como irmãs Ó, Mi, tem nada a ver com coisa Ô, Mar, ô, Mi, ô, Mar Tu deveria, ô, almoço comigo? É, você já almoçou, porque você não tá passando fome É, eu tô passando fome, gente Já almoçou, ninguém mandou comigo, eu tô passando fome Aí era isso, minha gente Aí é o que aconteceu, vai me falar, gente Olha, doidei Doidei, minha filha Então, vai Do começo, vai, Marília Tudo começou, as meninas me conhecem desde que eu nasci Só que ela não tinha proximidade comigo Ela só tinha proximidade com o PC Que é Paula César É, é, Rodrigues É, não É, é, Manoel da Silva É, é, Manoel da Silva É, Manoel da Silva Aí, minha gente Falou, mas tipo, sempre foi Maloqueirinha E não sei o que, não sei o que É, eu ficava... E a gente achava ela engraçada Mentira, eu, Marília e César A gente achava ela engraçada O próprio irmão dela, a gente ria Botava ela pra brigar com a prima dela, a Alicia Como eu não me esqueço A Alicia tá grávida hoje Espero que venha com saúde, seu bebê É, aí ela brigava com a prima dela, a Alicia Aí ela tá seca A gente ficava, é, vai, vai Resumindo Era fantoche nosso A gente fazia e acontecia com ela Que era pirraia Então, aí a gente começou a ser amiga A sair junto Eu não gostava de me arrumar Como começou, não Era o aniversário de César Deixa eu contar O bolinho 2016 Teve um bolinho de César Um bolinho de chocolate Com uva frutas em cima A uva, morango Que isso é típico De quem mora em Recife É, aí a gente foi pro bolinho dela E, tipo assim Antes disso Desse bolinho acontecer Um dia atrás A Paloma tinha ido pra lá Brigar com a Alicia Cacete, brincar A gente rir, né E a Paloma foi o meu melhor amigo O Douglas Se apaixonou por ele Se apaixonou por Douglas Ela já pegou A amizade com a gente Pra pegar o amigo da gente Ela pegou Se apaixonou por Douglas Já tô falando muito dele De Douglas e tal E num dia No tempo Ele era o meu melhor amigo A gente se apaixonou Mas eu Deixa eu terminar Deixa eu terminar, minha gente Aí, né Ela se apaixonou por Douglas E ficou encarnando em mim Aí eu me liguei No outro dia Ela falou Eu vou pro aniversário de César Não sei o que Aí ele vai estar Esse menino Aí eu vai estar Já achei engraçado Porque ela gostou de Douglas, né Aí já achei engraçado E beleza No outro dia Ela foi lá Com o bestinho Aí me catucando Ah, sei o que E Douglas E nem era amiga dela Aí ela falou Não, gente Quase a copar de Douglas Foi luta, foi luta, foi luta Ela conseguiu, né Consegui ter o que eu queria Que era o que Ele vinha beijar Experimentar o que Eu gostei da boca dele Beijou a Douglas Umas três, quatro vezes E depois ficou todo mundo Na amizade, né, Pá? Foi A gente ficou amiga Tudo dia Só que no tipo Mirela e Marielle Elas ajudaram muito Na minha autoestima Porque eu tinha umas amizades Antigamente Que me maltratavam muito Me batia Me humilhava E a gente não fazia diferente Dela A gente queria competir Quem batia mais nela Isso é mentira, minha amiga Isso é feio É tão feio Mentira Aí eu virei amiga das meninas Foi tudo pelo contrário As meninas não me humilhavam As meninas não me batiam As meninas pelo contrário Colocavam pra cima Coisa de antigamente Monti de Everest E acima do céu É verdade Depois de quatro anos Quanto é o casamento? É só a boladeira abaixo Depois desses anos de amizade É como que a gente bota tua autoestima? Bota só a boladeira abaixo E aí, tá reprindo? É não, gente Ninguém mudou, não Deixa eu dizer, minha Jair E pronto A gente pegou a amizade De quando ela vai ficar rindo A verdade é Porque ela vai ficar rindo Então ela era muito engraçada Ela era assim Ela tava achando engraçada E ela pegou a amizade Por causa de Douglas Foi Ela acabou Porque a gente se ajudou por ela Porque eu achei ela muito boazinha O coração muito puro Eu gostava muito Ela era muito engraçada Eu amava a companhia dela Sério, eu me apaixonei De cara por falar Júlia Eu não gostava Eu me derrubar Sala c****** Você vai ver só na boca aí Não, eu vou nhan Aí, gente Muitas pessoas Vocês perguntam pra gente No Instagram Todas as redes sociais O que realmente nós somos Nós somos dois dragões O que realmente É, não O que o Roberto direto O que será que elas são o quê? Se a gente é prima Se a gente é irmã O que a gente é Não é nada Tô brincando A gente é amiga A gente é amiga, minha gente Só que a gente se considera irmã Então quando a gente vai perguntar A gente é irmã Não adianta Nem de coração De sangue mesmo Que eu me considero de sangue Da mesma raça A gente é cachorra Da mesma raça Eu sou a mãe Pinch Pinch é tu Que tu é bem pequenininha Madinha E é isso, gente Então foi passando esse tipo O Mirela criou envolvimento Não, vamos lá A gente gosta muito de rir Esse daí já é o conteúdo É o próximo vídeo O próximo vídeo Já é o conteúdo É Depois a gente vai dizer Como foi criar Então a gente vai contar Detalhe por detalhe Vou contar a confusão que teve Vou contar tudo A gente vai contar a verdade Porque a gente cria essa voz Os outros que é nosso canal Então a gente vai dizer tudo Então, gente A gente começou a sair juntas Eu comecei a me arrumar Aprendei a me maquiar Com as meninas Aprendei a me cuidar mais Aprendei a me facilitar Ainda até hoje não Que nem eu sei Como é que tu sabe A gente sabe se maquiar Pra não A bichinha Não sabe se maquiar A gente não sabe se maquiar A gente não sabe se maquiar É isso, gente A bichinha não gostava Ela não se arrumava É porque ela tinha Ô, Mirela Tu viu a carinha que ela fez Ela sabe se maquiar assim Viu quem disse que ela não sabe Ela sabe Deixa eu dizer a verdade Mas o que aconteceu A gente gosta de brincar muito A gente gosta de brincar muito A gente gosta de brincar muito A gente acha que a gente está falando sério É brincadeira, tá arrependido Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês Deixa eu ver o que eu estava falando Eu era um tipo de pessoa Que não gostava que Não, ela gostava de se arrumar Só porque ela tinha vergonha Porque quando ela Arrumado Deixa ele vai sentar Deixa, deixa para Deixa para Ai, feita não foi de mim dela Ai não, deixa ela para Quando ela se arrumava As meninas humilhavam ela E botavam ela para trás Aí toda vez que a gente arrumava ela Eu ficava com vergonha Eu ficava com vergonha de sair na rua Não sei, tinha vergonha A gente pegou Me ajudou a dar polícia A mãe dela pagou o salão dela Ela fez um corte de Chanel Ficou bem linda A gente se maquiou Foi para o shopping Viciar Conhecer três meninos Três meninos de recife Essa foto aqui E é isso gente Ela pegava o dinheiro dela A gente estava bem muito A mesada E pagou o meu cheque De dez reais do MAC Isso, filha Comprei esse filho Ai, aconteceu Que você se lembra Que eu era apaixonada No começo Por Douglas Enfim Eu conheci outro amigo Das meninas Que se chama É normal isso minha gente Foi ao decorrer da nossa amizade Falava pra gostar Tanto amigo nosso Todos os meninos Ela já beijou Eu não tenho um menino assim Que passou por causa da nossa ruína Mas ela não beijou não Beijei sim Beijou sim Beijou sim Beijou Beijo interesse do adolescente Beijou Isso brincadeira minha gente Era beijou Brincadeira não Brincadeira demais Aí a gente ia pra parque Parque de diversões Shopping Era tão bom Eu vou dizer Às vezes vocês querem o melhor Eu quero ser famosa Eu quero ser isso Mas sabe o que eu dou Eu falo a simplicidade Quando todo mundo se juntava Cotinha Fazia dinheiro Vai pro parque Juntava dinheiro Todo mundo junto Pra ir lanchar Vai brincar Vai se divertir Pra ficar na frente de casa Comendo macarrão Então eu vou dizer uma coisa a vocês Vai lá Devar umas coisazinhas Se é rico ter dinheiro Ser famoso não é nada É besteira É uma coisa do contrário Às vezes você vai dar muitas telepressões É gente Isso não é nada Sério Realmente vai lhe dar dinheiro Você vai ter dinheiro Mas O que adianta Ser rico E não ter ninguém Pra tipo Você conversar Você se abrir Então é um negócio Que eu falo Se for pra um Dia eu parar É 11 Se for pra um dia Nos afastar Eu prefiro parar É se for um dia sim Eu prefiro parar minha carreira É porque Eu amo muito meus fãs Mas eu prefiro mil vezes Não estar sozinha Nesse mundo Que tá tão cruel Eu prefiro Tá do lado das pessoas Que eu amo Então se um dia a gente Vim a parar Que acho que nunca Isso vai acontecer Se Deus me permitir Vai ser por conta disso A bicha A bicha Tô ficando A bicha A bicha A bicha A bicha Você emocionou E a bicha Nem eu A bicha Você emociona Você acha que ele vai chorar Né Lássica Cadê vai chorar Deixa eu ver você chorando Pode chorar Sai mas eu vou dizer uma coisa A vocês minha gente Acaba aí Deixa eu ver Mas não vai falar aí Vai mexer a menina A bichinha Opa Tá emotiva E chorando Vai Marília Bota de volta E agora É emotiva Ali E tu mece Mece comigo Também Mexe comigo Sabe por quê Porque a gente sempre foi feliz A gente não dá valor A isso De dinheiro Eu tô com vontade de chorar Que agora Mas a gente já sabia Sempre foi feliz Então sério Valorize seus amigos Pra escotinha Com você Pra você sair Passear Brincar Valorize Feliz Me ajude Eu tô falando Se você sair Vai vir Porque a amizade Vai na frente A gente nunca deixou Dinheiro Nem como a passar Olha por causa Tá chorando Porque a gente Tá babusa E é isso gente A hora que eu falo Da menina Da nossa amizade Que eu acho Que foi um presente De dois na minha vida Eu fico emocionada Então é isso gente A gente sempre chora Valorize O seu jeito Vai em cima De verdade A gente se briga Todo dia Valorize Os seus verdadeiros amigos A gente que ele Que tá lá com você Não só no boom No ruim também Que esse São pra vida Todas E é isso gente O vídeo foi esse Dessa vez Eu terminou Obrigada Eu terminou Em choro E é isso É isso gente É isso gente Olha o final Olha o final Uma coisa real Se inscreve no nosso canal Vai pegar dinheiro Aí nesse ano Pra ver a gente Aqui olha Meu Deus E a gente A gente já viveu Tanta coisa Gente A gente Passou por uma coisa Que muita gente quer Que tipo assim Toda adolescente Quer ser famoso Quer ser rico Quer viajar com os amigos Que participação por tudo isso Só que tipo É muito bom viajar É muito bom ter dinheiro É muito bom ser famoso É muito bom Mas assim Sabe o que a gente Para pra pensar É muito bom também Ter a vida que a gente tinha Eu não Gente juro Eu não Eu não ficaria triste Em ter a vida que eu tinha antes também Porque eu também Era muito feliz Entendeu Então assim O que você tem hoje Às vezes você fica triste Tipo Ai Ficaria ser famoso Queria ter dinheiro Queria ser rico Ai que saco Ai não tenho isso pra comer Ai Tipo sabe É ruim É ruim Não tem dinheiro pra comprar uma pizza Não tem dinheiro pra comprar um sorvete Gente eu já passei muito por isso Não tem dinheiro pra comprar um biscoito Não era lá Mas tipo Você Você É horrível passar por isso Mas vê Você tem sua mãe Você tem seus amigos Você tem saúde Você tem amigos Então Pelo menos Quando você for Reclamar Para um pouquinho pra agradecer É isso mesmo Para um pouquinho pra agradecer As pessoas que você tem do lado Seus amiguinhos Vocês crianças Que estão assistindo esse vídeo agora Não fique tipo Quero crescer Quero crescer Vivem o momento de vocês Fiquem querendo Ai quero fama Quero isso Porque ninguém sabe como vai esse mundo Minha gente é tanta falsidade É tanta coisa Por isso que eu gosto Valorizar as pessoas De verdade que estão com a gente Pelo que a gente Tipo é Pelo que a gente tem Graças a Deus Eu acho que a gente se mantém muito pura Sabe assim Nesse mundo A gente não Tipo assim Infeliz As pessoas podem ver A gente não tem amigo famoso Não é porque eles não prestam Porque eu não sei da vida de nenhum deles Mas assim Eu realmente tenho medo Eu tenho certeza Eles passam por tudo que a gente É Eu não Sabe Eu e as meninas Pra sempre Eu nunca vou Vocês nunca vão me ver Com forçação Com algum famoso Se eu for amiga de algum famoso É porque eu realmente vi bondade Que aleatório Não Eu tô indo aqui de verdade Porque eu vou ficar E vocês nem estão Em tal lugar E vocês não vão pra tal Porque a gente É a gente E outra coisa também Que eu vou mudar de assunto aqui É A fama Nunca Por mais que a gente foi famosa Assim A fama nunca subiu a nossa cabeça A gente tem a briga de verdade A gente briga A gente erra Mas a gente realmente se ama E é isso Então Pra você ter entendido Mas ela quer falar A gente aqui em casa A gente não se trata como famosa A gente se trata como amiga Que a gente era Que a gente é E como a gente era Há Três anos atrás Quatro anos atrás Entendeu A gente se trata como amiga A irmã A gente fica feliz E é isso Bora trazer pra lá Pra um depoimento Pra lá de manhã Pra falar um pouquinho É A gente ia trazer Nossas irmãs E é isso Gente Eu sempre fico emocionada Quando eu falo desse assunto Porque é um negócio Que mexe muito comigo Minha gente Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Dá uns cortes Teve um tempo Porque eu nunca mais esqueço disso Assim que ela se arrumou Fiz o corte de Chanel A gente maquiou ela Dei uma roupa pra ela Que eu ia mirar Que tinha uma lojinha virtual De biquíni Mas vendia Tipo uns meses Ela comprou Ela comprou Foi A gente comprou A gente comprou A gente comprou Aí pegou Mas era o dinheiro Que todo mundo usava Viu Era Sim A gente ajudava Aí pegou A minha chave A bichinha Foi na praça da alimentação Ela pagou o milkshake De 10 reais Como eu disse Palma ficou com vergonha Quando chamou Palma tava toda arrumada Sentada Ela ficou com vergonha Porque ela tava arrumada Ela não quis levantar Pra pegar o milkshake Aí eu patro Posso dizer uma coisa Vocês que tem amiguinha Que acha engraçado Botar pra trás Não faz isso não Minha gente Eu sei que a gente brinca Todo mundo tem essa manhã Ah mas tem três amigos E tal De brincar De humilhar A gente se corrige todo dia Mas não vamos brincar assim Não vamos brincar A gente já brincou assim A gente brinca assim Até hoje a gente brinca Uma brincadeirinha pesada Que não é brincadeira Talvez esse seu amigo Essa sua amiguinha Não tenha vergonha De falar pra você Ó para Como eu me sinto mal Então comecem a parar É elogiar Em vez de falar Como ela tá feia Como tu tá bonita Fala assim Que eu tenho certeza Que ia mudar o dia dela Dessa pessoa E resumindo Como a gente se conheceu Era assim A gente sempre se conheceu A vida inteira Mas a aproximação A gente teve em 2016 Foi verdade Quando falou Que era pegadula E até isso Eu tenho até uma tatuagem Do dia que a gente se conheceu Parece o presídio Mas realmente Ela fez pra gente Tá aqui Tu foi preso É tô brincando É isso gente É isso gente Eu não aguento mais não Falar da gente não Porque toda vez eu choro Parece que é aquela ideia Sabe que a gente se imagina bem velhinha Sabe o que o povo Prodeja com o marido A gente planeja entre a gente As bem velhinhas Juntas Com nossos filhinhos Com vários filhinhos Com nossa família Nossos filhos É isso E é isso gente A gente não é irmã de Sandy Mas somos irmãs do coração E eu amo muito essas meninas E a gente ama vocês Eu amo vocês irmãs Eu amo vocês Tchau gente E é isso Tchau gente